Marília, eu fiz isso mesmo Fala galera, Juninho Abrão aqui Tô fazendo esse vídeo pra convidar você pra conhecer o canal Ritmos Brasileiros Eu criei esse canal no Youtube pra passar pra vocês aulas de ritmos batidas no violão, tá? Independente do estilo Em alguns momentos vão ter vídeos com aulas somente minhas Onde eu passo pra você o ritmo Em outras eu convido alguns amigos, músicos que acompanham cantores conhecidos, famosos no cenário nacional E além de rolar um papo bem legal, uma entrevista legal Esse músico convidado também passa pro canal pra vocês alguns ritmos, tá? Então é isso aí, vai ter aqui embaixo um link pra você clicar e conhecer aí o canal E não se esqueça de seguir no Instagram, arroba Juninho Abrão Valeu!